bem vindo mais uma vez ao canal damn records houve algumas mudanças no canal antigamente chamava-se parafinar em inglês para os que não sabiam mudamos para o damn records porque parafinar em inglês era para chamar mais subscritores assim mais inscritos porque muitos são fãs de parafinar já foi o meio que eu consegui apanhar mais inscritos então hoje eu vim dar mais um tutorial acerca de como fazer um trap beat da minha autoria este beat foi feito 100% por mim like my name beat like jesus it is a rancuna and my name beat ah forever e antes de mais nada vamos ter que rodar o intro nos vemos na segunda parte ok mais uma vez estou aqui vamos ter que tocar o beat para vocês apanharem como é que é mais ou menos cada um para perceber no início né que já havia uma coisa muito grande e aí 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 então vamos continuar o tutorial era mais ou menos para escutar como é que é o instrumental então para fazer esse tipo de beat não vamos ter que agora é muito recurso pois não então não é muito preocupa não não é uma primeira parte por que era muito mais não é uma primeira parte por que ela é muito importante aqui pra fazer esse tipo deications que eu acho que sim mais é que eles escreverem na descrição do vídeo Já podem perceber que é palpite, tá vendo? Dirt sound bass BELS 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 assim então é tudo para quem gostou do tutorial pode gostar um botar um joinha a subscrever aliás inscreva-se no canal para passar a ter pitch assim que nem esse diariamente desculpa aí não sou novo nessa escolha tutorial não sei bem essa usar a linguagem mas por favor inscreva-se no canal só para agradecer o esforço que eu tive de gravar e editar esse tutorial por favor